Saiba rapaziada, voltando ai com o detonar de clock tower 3 beleza galera, eu pedi a vocês deixem aquele like e vamo junto ai até fechar esse joguinho ai, beleza? vamo lá nos teleportamos ai, não vi acabamos de vir de la agora, só pisar, não sabia que se pisava ele voltava não tem mais nada para fazer lá, por enquanto não agora parece que nós temos ligação com dois mundos opa, antes de ir lá, vamo aproveitar que nós estamos aqui e dar uma recalchutada aqui e salvar o jogo também recalchutar ali a água ali vamo dar uma salvada, até depois de salvar porque se a gente morrer não voltar tanta coisa também é complicado lembrando a vocês galera, esse jogo aqui é a primeira vez que eu estou jogando ele já tinha jogado muito tempo atrás mas não fechei esse jogo, agora que eu estou fechando ele primeira vez e também para o canal, beleza? então, por isso que geralmente esses detonados quando é jogo novo a gente acaba acaba demorando um pouquinho mais né? por exemplo, se eu for jogar Silent Hill 1 aqui eu vou fechar super rápido porque eu já sei tudo que tem que fazer no jogo, já sei que eu jogo várias vezes agora quando é jogo novo fica complicado né galera? mas vai dar bom, vai dar bom nosso currículo aí mostra que a gente já já passou por situações piores né? relógio aqui relógio aí nossa a câmera muda velho e a movimentação também muda também entendeu? bem complicado a câmera quando muda a movimentação muda olha lá viu? vai dar esses esses pãezinhos ali eu já fui lindo já 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 sim, nossa velho, dessa escada loura é loura? essa mulher é ruim, sei lá cabelo parece que é loura meio loura meio 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 marrozão, sei lá ali é cara, eu estou procurando a biblioteca porque tem aquela desk que seria escritório mais ou menos então aqui que eu estou procurando com certeza nossa essa câmera aqui eu estou tentando ainda acostumar com ela galera desde que eu não comecei o jogo seria aqui né? é isso mesmo um livro? o que? livro? é entes sabor que é um subordinado para derrotar um subordinado assassinado deve curar-se a alma curar-se a alma do assassinado que que é a fonte de energia Deve-se curar a alma do assassinato Que é a fonte de energia Para extinguar o processo de cura Para extinguar o processo de cura Deve obter-se um item sentimental Pertencente a essa pessoa Quando se encontra este item O poder Quando Se encontra este item O poder roder aumentar Pode aumentar temporariamente Aparece o curador do portal Roder E adentro Se encontra a arma Não entendi essa parte sagrada Necessária para derrotar O subordinado Bem, eu não entendi muito Essa parte não, galera, mas Fazer o que? Uma mágica Estranho Pedido de uma tienda de câmeras Não tinha uma parede com máscara? Aqui mesmo Será? 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 Isso mesmo Eita porra Opa Brilhou uma caixinha ali O que é isso? Hum Tinha um cara com a câmera Não lembra onde Na rua Cara Ele estava morto no chão Agora eu não lembro onde Eu sei que tinha Pô, está baixinho o vídeo Nossa, muito baixo Mano, está muito baixo o vídeo Mano Preferindo acreditar Que era só uma Uma espécie de idade Mas então Eu encontrei o livro De entidades E Nancy Começou a esclarecer A sua luta Eu finalmente Abriu meus olhos Para a verdade E comecei A minha pesquisa A minha pesquisa A minha pesquisa E a pique Nega 15 As poderes Então Gradualmente Diminsam Passei Melhor Taleno Estorre Bota Gênesis Gênesis As mulher Do clã Hamilton Have spent Their teens Frighting A contra Subordinates For the Rude Cora Antes iques In Their 20 Para Producir A Outra Gênesis Nancy já está 18 anos. Os poderes raros estão brilhando rapidamente. E é quase o tempo para ela passar o trabalho para o próximo filme. Nós, Hamilton, pensamos de nosso sangue raros como algo para ser orgulhoso. E uma responsabilidade que deve ser tomada muito seriosa. Eu estou triste porque eu tenho que agradecer a outro homem. Eu não entendi se ela está lendo uma história ou está vendo uma foto. Eu não entendi aquela parte ali, mano. Ah, está lendo alguma coisa. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu sou uma na roda. Está no meu sangue. A cadeira está mexendo demais. Ah, não. Alguma ligação entre eles aí. Eu não entendi. Não entendi. Eu não entendi. Não entendi. isso aqui é isso aqui. Vou dar mais uma virada. Tem alguma coisa marcada, mas eu não consigo ler o... Rapaz Aqui é uma foto Opa Flecha Hum, flecha Que estranho Tipo, as flechas Eu não posso usar toda hora Entendeu Tem mais nada aqui O engraçado é que essa estante parece que move Mas não Só impressão Só impressão Só impressão mesmo A música mudou Ela ficou tipo, meio que ação Será que vai ter confonto A casa não é tão grande Assim O que tem O banheiro Dá Dá Viver Peguei o negócio lá Só tem que dar aquele filme lá Para aquele cara que está morto Naquela casa lá Na câmera Tem um cara que está morto lá da câmera Eu acho que só pode ser lá Vou dar uma salvada na cachoeira Que eu não sou bobão Né E vou finalizar o capítulo E o próximo vídeo Vocês vão saber o que aconteceu aqui O que vai acontecer Beleza galera Galera, fechando por aqui Muito obrigado Se você assistiu por aqui Não esqueça de deixar os comentários Que estão achando detonado Lembrando a vocês Que eu cometi um erro Galera Eu também cometo os erros Eu Estou fechando esse jogo aqui agora Mas primeiro Eu fechei o Haunted Road Né Por que eu não fechei esse aqui primeiro Se esse aqui é um antecessor Acabei fechando o mais moderno E depois estou indo para o mais antigo Estou fora de ordem Mas De qualquer forma Haunted Road está fechado no canal E esse aqui vai estar fechado com certeza Dependendo da data Se vocês estiverem assistindo esse vídeo Já vai estar zerado Beleza Não esqueça de deixar aquele like Compartilhe com os amigos Estamos juntos Até o próximo vídeo Se curtiu Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike Mas Comenta o porquê Que você não gostou Isso vai ajudar Nos próximos vídeos Eu vou estar melhorando O conteúdo do canal Né O conteúdo do canal também Vocês fazem Ajudam a fazer também Beleza Fui